Mas espera aí, o que é um mulherão? Uma mulher bem resolvida, que se veste bem, que se gosta, que se ama, que se preocupa com ela em primeiro lugar, independente do peso. 52 de busto. Já pensou? Não? A Caroline sim. Comprar roupas e ainda ficar na moda era um drama. Porque sempre aperta muito, aí eu fico parecendo grávida. Porque aqui fica, aí fica aquele negócio reto aqui, então eu sempre fico parecendo grávida, ou não entra. É, mas a Caroline não é a única que enfrentava esta dificuldade. A Renata também. E decidiu até criar um blog. Vou fazer o Manual de Sobrevivência para Mulheres Acima do Peso, o blog Mulherão. E aí eu comecei a pesquisar roupas para o meu tamanho, eu não encontrava roupas. Então eu criei o blog para dividir isso com as minhas amigas. E começou a tomar uma proporção, muita gente acessando. E foi o primeiro blog brasileiro com uma mulher gordinha, escrevendo e mostrando seus looks do dia, falando de comportamento, beleza e a moda. Imagina a situação. 94 quilos, 1 metro e 72 de altura. Puro charme, pura beleza. Só que a Renata também tinha dificuldade em encontrar uma roupa bonita e do tamanho certo. Eu queria ter estilo, mas eu era obrigada a usar calça preta, camisa branca e comprar o que me servia e não o que eu gostava. E a gente não encontra esse tanto de loja na rua para atender esse público. Se você vai num shopping center, tem uma ou duas lojas que atendam a gordinha. Então é um mercado ainda carente, que tem muito para crescer, expansão. E quem investe hoje, quem está em busca de um novo negócio, ser empreendedor, investir numa área, é uma área muito promissora. Os lojistas que sempre tiveram as numerações tradicionais, começaram a perceber uma demanda crescente por números maiores. Hoje, essa necessidade já está atendida, mas tem histórias engraçadas daquelas que são denominadas mulherões. Eu falo, eu uso 52 de busto. Não, você não usa 52 da lojista. Não, mas eu uso 52. Eu sei o meu tamanho. E elas não entendem. Puxa, que coisa. Mas o pior já passou. Agora elas estão nas passarelas. A indústria, sim, já está preparada para atender esse público. É claro que um custinho é um pouquinho maior, o custo das peças, mas é ok. A gente costuma dizer que uma boa negociação, a gente consegue fazer um preço bacana. E o que as modelos pensam de tudo isso? Às vezes é difícil. Você vê uma coisa numa modelo mais magra, digamos assim, você fala, ai, como será que o biquimim? Aí você coloca, fica apertado, aquela banha assim, sai um pouquinho. Inclusive, algumas marcas bem famosas estão abrindo um espacinho para a gente, né? Para a gente não se sentir excluída, né? Porque, afinal de contas, somos mulherões. O mercado plus size cresce, movimenta mais de 4 bilhões de reais no Brasil. As roupas para elas representam 5% do faturamento total do setor de vestuário, isso no geral. E, olha, se depender de tanto charme e animação, esses números só tendem a crescer. E, olha, se depender de tanto charme e animação. Obrigado.